Nesta terça-feira aconteceu o segundo dia do julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher na Espanha. Nesse segundo dia, falaram ao sócio da boate que teria acontecido o crime. O sócio descreveu em detalhes que encontrou a suposta vítima chorando muito e que ela não queria denunciar inicialmente. E a moça confirmou que havia sim acontecido algo mais grave, e assim o protocolo de estupro foi ativado. Também foram ouvidos no dia de hoje o gerente da boate, que confirmou que Daniel Alves estava bastante alcoolizado. Essa versão colabora com a principal estratégia da defesa, já que na lei espanhola, estar sob efeito de bebidas é atenuante para crimes. Também serão ouvidos hoje um segurança da boate, 12 policiais e, por último, a esposa do jogador. A suposta vítima teve seu depoimento tomado no final do dia de ontem. Segundo relatos, foi um depoimento longo, que teve que ser interrompido mais de uma vez, pois a moça chorava muito. Também foi ouvida uma amiga da suposta vítima. A pedido da defesa, Daniel Alves era o último a falar, o terceiro e último dia de seu julgamento. Daniel Alves pode pegar até nove anos de prisão. E aí Obrigado.